Tá na cara, vê se para de mentir assim Acordei, me cassei, vou cuidar de mim Me usou, me enganou, me jogou no chão Fui a presa, indefesa, em suas mãos E agora volta, bate em minha porta Me tirando a paz E mesmo te amando, te falo chorando Eu não te quero mais Melhor sozinho do que mal acompanhado Pra mim você é passado Graças a Deus que acabou Melhor sozinho do que mal acompanhado Eu respiro aliviado Pra você afilando Fim de um amor E agora volta Parte em minha porta Me tirando a paz E mesmo te amando, te falo chorando Eu não te quero mais Melhor sozinho do que mal acompanhado Pra mim você é passado Graças a Deus que acabou Melhor sozinho do que mal acompanhado Eu respiro aliviado Eu respiro aliviado Pra você afilando Melhor sozinho do que mal acompanhado Pra mim você é passado Graças a Deus que acabou Melhor sozinho do que mal acompanhado Eu respiro aliviado Eu respiro aliviado Pra você afilando Fim de um amor